E aí galera, beleza do Kim? Fala Ribeiro, aqui com mais um vídeo e bom galera se você ver no canal mais um episódio da nossa série mundo automático e bom o que nós vamos fazer hoje primeiramente nós vamos construir um portal do nether mesmo sem ter diamantes antes de tudo tem que explicar uma coisa trágica que aconteceu aqui no mundo que foi primeiro vocês podem ver que eu já tô dentro de um negócio estranho que é a casa que nós vamos morar primeiramente bom eu comecei fazendo ela vocês podem ver eu tenho terra pra caramba por causa que deixei aqui liso e ela é bem grande e aconteceu alguns probleminhas aí tristes porque bom como que eu vou explicar eu fui fazer a casa eu fui mudar os itens de lugar e botar nos baú aqui dentro né aí eu quebrei o baú e deixei os itens esgotados lá fora porque meu inventário lotou eu pensei não vou lá pegar depois aí eu fui construir na casa e esqueci dos itens aí é eu voltei lá e os itens não estavam mais lá é isso triste pois é bom como que nós vamos conseguir nosso portal sem ter a picareta de dima calma eu acho que eu tô com fome né eu não tenho comida aqui dentro que tem que lá dentro da casa pegar eu tô falando aí baixo que galera que eu preciso falar tem gente dormindo aqui em casa mesmo sendo quase meio dia mas tem gente dormindo aqui em casa é isso é a vida triste mas pois é deixa eu chegar aqui que eu acho que eu tenho comida aqui sim aqui nesse pau não no outro a tenho e tem muito cenoura vamos lá cenourinha cenoura podia encher mas se bem que não faz sentido cenoura é uma coisa pequena e ela ainda enche bastante batata é o enche quase nada então cenoura enche até muito bom nós vamos colocar a lava aqui e água o que que foi isso bom era para funcionar assim né se não funcionou eu não sei o que aconteceu aí eu tenho muita lã que tem mais um pé que dentro do baú ali porque eu pretendo fazer algumas pixel artes aqui no mundo e pra isso nós vamos precisar de lã bom então aí eu tô pegando tosquiano as ovelhas tudo que eu vejo meio do caminho aí e tô pegando lá pra caramba todas as lãs são brancas afinal é eu não tô achando ovelha de outra cor aqui mas é porque não vai adiantar muita coisa só mais a branca mesmo que dá pra pintar da cor que nós vamos precisar depois aí ó agora funcionou eu vou deixar essa parte do vídeo acelerado porque tipo né vai ficar vendo ficar fazendo isso uma vida inteira então é complicado eu só não tô ligando muito ser pedido aqueles itens porque tipo o que que eu tô fazendo agora já era porque tipo o que acontece aqueles itens tudo vocês não viram pegando ele então vocês podem até achar que eu peguei no criativo lógico que eu não peguei mas se vocês acharam pelo menos aí já tem uma questão aí que muda tudo eu perdi eles então não adianta né nossa agora vai ser difícil não foi não foi fácil se eu cair dentro da lava já era meu meu ferro tem um zumbizão doidão vindo aqui deixa ele não vai adiantar nada mesmo vim aqui bom eu vou precisar de alguns blocos para me fazer isso que eu tô pensando então eu vou ali pegar os blocos aqui eu tô eu vou tentar aumentar o áudio é na edição do vídeo mas eu não garanto que vai ficar muito alto então é bom que você é esteja de fone pra você colocar bem alto pra você poder realmente ouvir minha voz porque tá ruim calma aí lava água ufa bom como vocês podem ver eu tenho alguns itens de pedra aqui porque eu peguei e eu resolvi não ficar usando a minha espada e picareta de ferro a espada e picareta eu vou usar apenas em horas críticas tipo um enderman alguma coisa assim o que que eu fiz aí ó vamos dar uma comida pronto já comi agora nossa jogar sincetinha eu sou os é jogar sincetinha quando eu tô gravando machinho eu tô gravando e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Teia, eu preciso de duas teias só, galera Só duas Galera, quando eu conseguir essa teia aqui, eu volto Porque o meu objetivo principal aqui no momento do episódio É teia Pra eu conseguir fazer uma coisa, então eu já volto Encontrei uma aranha, galera Tá aqui a aranha Vamos lá, aranha, confinte, vem Vem, vem, caramba Consegui Caramba, agora eu vou dormir Sai, esqueleto, sai Nossa, essa selagada que tá dando, galera, não é por causa do meu celular É o gravador mesmo que tá fazendo esse leg Porque eu coloquei todas as opções no máximo Então tá difícil O vídeo vai ficar, o tipo, o peso do vídeo vai ficar enorme Vai ficar muito grande Calma aí, calma aí, calma aí Alcordei Nossa, alcordei, alcordei o melhor E eu esqueci como que faz vai de pescar Como que faz vai de pescar, eu esqueci, velho Aí eu colocava duas teias aqui Era assim Galera, eu vou descobrir como que faz vai de pescar aqui E já volto, hein Já descobri como que faz vai de pescar aqui, galera E é muito idiota o craft É assim, nossa, caramba Eu fiz tudo aqui, menos o craft da vai de pescar E agora duas linhas E pronto Fiz a minha vara de pescar Agora eu vou pescar aqui O que mais você tá pensando Aí você teve esse trabalho todo de pescar? Pelo amor de Deus Cara Não, não foi por isso não Tipo assim Sim, nós vamos pescar Mas nós não vamos pescar peixe não Pelo título vocês já estão sabendo o que que é, né Eu não vou refazer o título Porque tem pessoas que entram nos vídeos e não prestam atenção no título Então Aí Vai ter mais graça Bom O que que eu vou pescar? Eu vou pescar o Arnaldo e a Jurema Que vai ser o outro Sério, nossa, que é muito estranho Vai que nome bosta que eu arrumei Chega aí Vem cá É, vara de pescar realmente não dá dano nos mobs Tá, então você pode puxar o Villager O quanto você quiser Eu vou puxar ele E prender ele Em algum Uh Cai em cima onde tava lá Vem cá Rapaz Vem cá Nossa Galera Olha esse, né Eu tenho que parar de usar Esse gravador no maior Na maior qualidade Vem Eu vou pescar dois Villagers Porque eles vão fazer mais Villagers E tipo, eu vou precisar de muito Mas Tipo, muito Mas tipo, muito Muito Villager Caraça Vem cá Vem cá Cor Fujão Corrão Caraca Não, e olha esse FPS Véi O FPS que tá no zero Sério Vim Eu não vou te matar, cara Isso aqui não dá dano Eu tenho certeza que uma Levar uma Uma Anzolzada Não sei como se fala Nas costas Não deve ser bom não Mas Toma, vem Isso, consegui passar daquele buraco Chega uma fista Galera Quando eu conseguir pescar os dois Villagers Eu volto Galera Depois de um século Nossa Que chump Que bugado Bom Como eu tava dizendo Depois de um século Mas tipo Mais que um século Por que que eu fiz isso Com quatro altura Tá bem Ok Por Por mais de um século Aí Eu fiquei tentando Pegar esses dois Filhos da mãe Aqui Mas finalmente Os dois estão aí O Arnaldo e a Jurema Não sei quem é Jurema Nem quem é Arnaldo Só sei que o nome deles É esse aí Você pode variar o nome dos dois Bom E o objetivo do episódio É esse É Vocês já Alguns que viram meus tutoriais Já devem saber Para que eu tô pegando o Villager E bom O portal Eu não vou acender ele hoje Porque É simples Eu não tenho Flint Nem fé Então não adianta Eu tô com uma barulheira No fundo do vídeo aqui Mas Vou ver se eu consigo Tirar na edição É Mas Então é isso galera Espero ter gostado Gostando Deixe seu like Se inscreva no canal Para Para ajudar aí Né E Compartilhe o vídeo Para os amigos Para ajudar na divulgação Mas Então é isso E para provar Quem ficou até o final do vídeo Para mim ter certeza Quem ficou até o final do vídeo Quem ficou aqui E está vendo até agora Comenta aí Biscoito Comenta Biscoito Ok Quem deixou comentário De Biscoito aí Eu vou saber Que viu até o final do vídeo E esse aí Tem meu respeito Então é isso aí Nossa Meu jogo tá sem som Mas Então é isso Biscoito Like Like